Fight de Whisky! Hoje pra vocês, o cara que chegou no Brasil dizendo Eu sou o melhor Whisky de entrada do Brasil Ducks CEO, chegou cheio de marra Eu duvido que um escocês me bata Versus, o maior apresentante do Whisky de entrada à venda no Brasil Red Label Hoje pra vocês eu vou tirar a prova real A verdade mora no CopaCop Qual é o melhor? Será que Ducks CEO consegue escorar o Red Label Sendo que ambos valem exatamente a mesma coisa Em torno de R$70 cada garrafa Vem comigo que hoje tá quente Meus amigos, um fight muito bacana E esse fight é bacana porque realmente A empresa Ducks CEO, ela entra no mercado Veja um review, cheio de história Mas ela entra no mercado dizendo Eu quero ser um brasileiro que oferece pro brasileiro um Whisky Melhor do que qualquer Whisky escocês na mesma faixa de preço Eles falam isso, é isso que eles querem Esse é o objetivo deles São honestos inclusive com a apresentação São honestos inclusive com a composição do Whisky Eles deixam tudo bem claro pra vocês Versos Red Label Que muitos acham que tem 8 anos Mas não tem Muitos acham que é o melhor de entrada Mas jamais foi Porém é o melhor representante de um Whisky de entrada A escocês, de nome, renome Com a qualidade mínima É um fight mega interessante Que vocês tem que acompanhar E eu tô fazendo uns 3, 4 fights Pra ver se ele realmente Vai ficar com essa pompa toda Certo? Pessoal, enquanto vou servindo o Red Label Quero lembrar pra vocês Que o nosso canal tem o objetivo De ajudar o mundo do Whisky Ajudar vocês a beber melhor Pagando menos e fazendo compra mais assertiva Por causa disso, pessoal Eu criei grupos de promoção de Whisky Que você vai encontrar no primeiro comentário desse vídeo E também na descrição dele Toda vez que eu acho uma promoção de Whisky Eu solto no grupo É um grupo que não dá pra conversar Não dá pra bater papo E não é o meu celular particular Que manda as promoções Isso é importante ser dito Mas são promoções de Whisky Pra você que busca o Whisky pra comprar Muito lojista, inclusive, segue a gente Porque é valor de loja Que você, pessoa física Vai poder comprar e pagar Entre nos grupos de promoção Que vocês vão adorar Vocês são bem-vindos Tem limite Vai lá Porque é mais um benefício do canal Pra vocês E com esse benefício Já vale o like, né? É ou não? E também já vale se inscrever Então vem pra cá Que vale a pena Pessoal, eu tava bebendo Já fiz um fight Tô gravando a noite inteira Então com o Duxy Company Aqui, Duxy CEO Colocar só mais um pouquinho Pra vocês verem que É Dux mesmo Só um pouquinho Mas o copo tá cheio Certo? Do lado esquerdo A taça com o Head E o lado direito A taça com o Duxy Vamos separar aqui na mão Duxy na direita Head na esquerda Mesa molhada Eu não consigo servir Sem fazer lambança E vamos ver Isso aqui não é review Isso daqui é fight de whisky Nós vamos ver qual é o melhor E se o Dux Com toda essa marra Consegue escorar a Head Label Lembrando Ele já bateu no White Horse Que é o irmãozinho da Head Label Você viu? O White Horse É da mesma companhia dona da Head Label Do John Walker, tá? John Walker, Head Label O Dux já levou o White Horse Vamos ver Pessoal Vamos começar com a fase ocular Então vamos girar aqui no copo Dux Vamos girar aqui no copo Red Vamos ver qual chora mais grosso Mais estúpido Coloração O Dux Tem uma coloração mais poderosa Ambos é fruto decorante E o único significado disso É que o Dux Com gelo Vai diluir menos a cor A untosidade deles Hummm É compatível Detalhe O Dux deu um pau Na untosidade Em cima do White Horse Mas no Head Label Não é bem compatível Ele também É superior ao Head Label Tá? O Head Label Tá escorrendo devagar e tal Mas aqui formou coroa e travou Não sei se vocês conseguem ver Por exemplo que não tem luz pra frente A luz tá aqui, ó É difícil vocês verem Mas assim, ó O Dux leva também na untosidade Certo? Vamos pra fase de olfato Eu vou começar com o Head Label no olfato Porque esse aqui eu já tô trabalhando ele a noite inteira Vamos nessa No olfato Head Label pra vocês Pessoal, no olfato Vejam o review do Head Label Tá? Ele é um whisky universal, né? Um pouquinho defumado Um pouquinho mineral Bastante doce Caramelo Balmília Simples Alcoólico E Menos do que o White Horse Que eu acabei de fazer fight Tem notas de whisky de grão? Sim Tem metalizado? Sim Mas muito menos que o White Horse Então Ele realmente Olha, gente No passado o White Horse era melhor que o Head Só que deram uma desgraçada no White Horse Que dá até dó, velho É real, tá? Vamos no olfato Dux & Company pra vocês Lante lá Se vocês estão caindo aqui de paraquedas Vejam os outros vídeos do Dux Veja o review do Dux Você vai gostar Ele me lembra demais um Bucanas Ele tem uma entrega poderosa demais É surpreendente o fato dele quase não ter nuance de whisky de grão aqui dentro É surpreendente isso Ele é potente E ele tem uma turfa legítima O que é uma turfa legítima? Head Label tem um quesinho defumado Quesinho mineral A gente sabe que vem de um Thales, que vem de um Calila Esse quesinho O Dux foi destilado Whisky de cevada maltada turfada pra fazer ele Ele tem uma turfa que me lembra um pouquinho de Lagavulin Ela é terrosa, musgosa, um pouquinho medicinal Uma turfa legítima num esquisinho de 65 pau Legal No olfato ele é muito mais gentil que o Head Label Tá? Ele também é mais rico E tem mais potência No olfato Fase de paladar pra vocês Head Label O Head Label no paladar Ele é um pouco alcoólico, normal Mas ó Eu sinto O lado mineral E defumado do Head Label Com mais caldeza no paladar Do que no olfato E no paladar eu consigo pegar um quesinho de Calila De Thales Um quesinho de whisky nobre dentro do Head Label Dá pra pegar Ele realmente tem uma composição Se não fosse Afogar em ele no whisky de grãos Ele tem uma composição com uma nobreza ali dentro É um whisky muito doce É um whisky que não tem muito peso de boca Então ele não é untoso na boca E é um whisky referência pro segmento Agora Como é que se comporta o Ducks & Company Lá do Head Vamos a ele Mas antes deixa eu limpar o paladar Paladar limpo Ducks & Company No paladar pra vocês É surpreendente Que ele é mais untoso Ele tem mais peso de boca do que o Head O Head é mais aguado E olha que eu reclamei no review dele Que me dava a sensação de ser meio aguado É que fazia tempo que eu não bebia um whiskyzinho da entrada Ele tem mais peso de boca Ele tem mais untosidade Vocês vão me ver em todos os fights Quando eu falar desse cara Vocês vão escutar eu falando em Bucanas Ele tem um quê de biblioteca velha Ele tem um quê de madeira Podre chão de floresta Entendeu Que não depõe em conta Pelo amor de Deus Isso é nuance nobre do universo do vinho Tá São nuances São mais características São mais notas Trazendo mais complexidade Mais coisa que ele tá te oferecendo como experiência Tá E me lembra de mais Bucanas Doce Doce Mas o Head Laber é mais doce que ele Porém ele também é muito doce E a turfinha é legítima Pessoal, deixa eu dar uma bicada aqui no Head na sequência Sem limpar a boca Vamos nessa O Head é mais docinho O Head tem mais baunilha Tem mais caramelo E ele chega até uma pegadinha de açúcar branco Mais docinho Também bem mais metalizado Aqui metalizado quase não existe Pessoal, mas dessa vez O veredito pra vocês É que Estão preparados? Infelizmente Não deu Para o Head Label Sério, gente É Não dá pra comparar Juro pra vocês, não dá No quesito Ausência de defeito Ele tem menos defeito do que o Head No quesito Entrega olfativa Ele é mais simples que o Head Porém tem mais punch E entrega de primeira instância Aquelas primeiras notas que você consegue Como pessoa normal sentir Ele é muito mais presente Pôr Interessante O Head Label Ele tem uma desenvoltura Que só Quem entende de avaliação Consegue explorar Então Assim O primeiro impacto dele É muito superior ao Head No quesito Potência de paladar Leva De lavada Com o Head sendo mais doce Certo? No quesito finalização Por ter mais punch Também tem mais finalização No quesito Peso de boca Contosidade E experiência Com uma turfa legítima Ele também me agrada mais Por mais que Head Label Tem um lado técnico Que dá pra explorar mais a fundo Mas ele se apresenta De uma forma mais rápida Ele se apresenta assim Ele mostra Aqui ele veio De forma muito mais rápida Digo pra você Que ele leva o Head Com facilidade E o próximo fight Que eu vou fazer pra vocês Pra ver se esse carinha É cheio de marra Porque realmente Chegaram cheio de marra E o pior de tudo Que eles estão se dando bem O próximo fight Que eu vou fazer pra vocês Vai ser contra O power De Femmels Grows Será que ele escora O Femmels Grows Que tem Charm? É isso que vocês vão ver No próximo fight Ducks & Company Pra vocês Conto com o teu like Conto com o teu compartilhamento Preciso do teu compartilhamento Pra continuar produzindo Conteúdo pra internet Gente, eu preciso da ajuda de vocês Pra continuar Com esse projeto bacana De desmistificar o mundo do uísque Pondere também Ser membro do canal É uma forma de você ajudar um pouco mais E agora você deve ver De vez em quando Aparecendo um care code Quer ajudar o canal? Não sabe como? Tá aí o care code Também é uma ajuda Que você pode dar pra nós A continuar comprando material Pra trazer conteúdo pra vocês Fazer vídeo De uísque É uma coisa cara Não é que nem contar uma piada Custa caro Pra fazer material de uísque Quando a gente abre uma garrafa De mil reais A indústria não me ajuda Com nada Então eu preciso de vocês Pra continuar produzindo Tá bom? Grande abraço Até o próximo fight Este cara Contra o The Famous Gross Fui